Mequê, mequê, família, daqui fala o Jota Privado. Atenção, eu, Jota Privado. Boca! A viúva Isabel dos Santos. Será que está mesmo noiva? Neto de Jonas Malheiro Savimbe, campeão mundial de Marte Pena, anuncia a chegada a Angola. Tudo isso e muito mais, se acompanha aqui, agora, no canal Emílio TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga bomba! É basicamente isso, e a família, antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir pra vocês internautas, por favor, inscreva-se no canal, partilhe o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa o dislike, que é bom, essencial, tá a ver? Ativa as notificações, siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é bastante importante. Então, sem mais boas, sem mais longas, vamos aqui para a matéria. Bamba! A viúva Isabel dos Santos. Será que está mesmo noiva? Sim, família? Hoje acordamos todos nós com o Instagram da Manabelita dizendo, ela disse sim para um pedido de casamento, mano. Agora, não se sabe se é Isabel dos Santos, se é uma outra pessoa, porque ela disse sim, não se referindo a Isabel dos Santos, disse sim. Pode ser ela, pode não ser ela, pode ser uma amiga dela. Tá entendendo, família? É basicamente isso. Olha aqui. A empresária Isabel dos Santos partilhou nas suas redes sociais na noite de quarta-feira, dia 9, na sua página Instagram, um vídeo de um cenário para um suposto pedido de casamento. A surpresa, publicação, levanta duas questões. Ela está noiva? Ou foi uma simples testemunha? Aos 50 anos de idade, Isabel dos Santos está mais sexy do que nunca. E as novas fotografias, partilhadas com um longo cabelo, cara de boneca e lábios carnudos, deixam um meio milhão de seguidores de boca aberta. A melhor versão de si mesma nasceu a partir de um momento trágico. Estávamos no final de 2020, quando, e sem que nada a fizesse prever, a filha do malogrado, ex-presidente da República, de nome José Eduardo Santos, perdia o seu companheiro, o marido, síndica do colo e pai dos seus filhos. Morria, então, num estúpido acidente enquanto fazia mergulho no Dubai. Tinha apenas 48 anos de idade. E agora, a empresária parece preparar-se para uma nova grande mudança da sua vida. Caso for, obviamente, a noiva. Ela disse sim, legendou Isabel dos Santos, o vídeo que mostra um cenário encenado numa praia para um suposto pedido de casamento. Marry me! Casa comigo em português! Vê-se escrito na areia da praia. A mensagem partilhada levanta duas questões, uma vez que a fugitiva está a ser caçada pela Interpol para responder vários processos crimes que pesam contra si em Angola. É viúva há três anos. A primeira é, o cenário montado era para ela ou Isabel dos Santos foi uma simples testemunha? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Ah, Jota Privado, como assim todo mundo quer saber? Ah, eu falo isso por quê? Porque quando a mesma Isabel dos Santos tinha partilhado ou havia partilhado nas redes sociais fotos com buquê ou de um buquê de rosa, todo mundo ficou questionado. Quem teria oferecido para Isabel dos Santos? Tanto é que a mesma veio a público se explicar quem tinha oferecido esse tal buquê de flores, que foi até um cidadão de nome Leu Marte, uma coisa assim, que agora está em treta. Eu acho que é isso. e agora nessa muita gente também quer saber quem vai casar com a Isabel dos Santos? Quem foi a, como que fala, a sortuda de lhe terem feito esse pedido de casamento no, é para a beira-mar, família. Está a entender? A Majota Privada na nossa tradição, a mulher que fica viúva, dificilmente se envolve com outros maris, com outro homem, entre outros, não, mano. Oi, o mundo está a evoluir. Fica na Idade da Pedra quem quer ficar. Ela é soltada, nesse momento é viúva, o marido dela morreu já, tem uns três anos, se não me engano. Então, é o momento dela sair, curtir a vida, entre outros. Está a entender? É basicamente isso. Ah, a Majota Privada. Sim, é o momento dela curtir, pô. Já passou dois anos, três anos. Então, epa, a coisa perde também nesse mundo em que a gente vive, ingere comidas que você, é obrigado a gente ter que ir. Está a entender? Vocês sabem, e assim que vocês me entendem, é basicamente isso. É passeja feliz, manabelita. Atenção, ela não está sendo procurada, não está. Não está sendo procurada, Isabel dos Santos. Isso aqui é mentira, tá? É mentira, mais uma vez. Eu vou falar isso todos os dias, porque é mentira, é mentira, não está sendo procurada. Porque se estivesse sendo procurada, ela teria preso, ela. Mas não é uma coisa que o governo angolano colocou na vossa cabeça, né? Que a mesma está sendo procurada, não está, ok? É basicamente isso. Também, como dissemos lá no começo do vídeo, é isso mesmo, o Neto de Jonas Malheiro Savimbe, aproveitando aqui essa audiência, para trazer aqui também essa matéria, Neto de Jonas Malheiro Savimbe, de nome de, campeão mundial, de nome de Marte Pena, anuncia a chegada em Angola. Você mesmo já, já que ele havia reclamado lá, quando ganhou, cadê os angolanos? Por que que não me apoiam? Agora é o momento de vocês irem lá, receber o nosso campeão mundial, de peso pena, eu acho que é isso, se não me engano, de nome de Marte Pena, é uma ideia que eu tenho muito, muito respeito, né? Você mesmo, já vai! Ele deixou aqui a data, né? Disse aqui o seguinte, o angolano de Marte Pena, campeão do mundo, de artes marciais, anunciou na quarta-feira, dia 9, a sua chegada a Angola, depois de um longo período, representado as cores da bandeira nacional lá fora. O mesmo foi e disse nas redes sociais, abre aspas, olá minha malta de Angola, é com bastante rogozejo, que venho anunciar a minha vinda para Angola, depois de um longo período, representando o mais alto nível, as cores da nossa pátria. Fecha aspas, disse, a divulgação foi feita na sua página oficial no Facebook, onde convida todos os angolanos, a estarem presentes na terça-feira, dia 15, às 19 horas, no aeroporto internacional, 4 de fevereiro. Vai lá já! O mesmo foi e ainda disse, acrescentando, abre aspas, conto com todos vocês e com vossa energia positiva, quero poder vos agradecer pelo vosso carinho e apoio incondicional. Fecha aspas, de Marte Pena, de 33 anos de idade, sagrou-se campeão mundial do peso galo em artes marciais, mistas que é o MMA, ao derrotar o lutador argelino Elias Bouzengadam, eu acho que é isso, mas não sei falar, mas enfim, no dia 17 de fevereiro em Paris, França, possui um registro de 14 vitórias, uma derrota e nenhum empate no MMA. Parabéns, meu mano. Eu já falei isso para ele, você é forte, mano. Você é forte, de Marte. Eu vou fazer mesmo. Oh, você já, que está a me ver agora nesse instante, já vai lá já, dia 19, dia 15, desculpa, às 19h no aeroporto, 4 de fevereiro, dá aqui aquele suporte ao nosso mano de Marte Pena. Acredito eu, se eu estivesse em Angola, iria fazer a mesma coisa, isso que ele está a pedir, até em casos normais, ele não se anuncia, mas como em Angola ainda é um pouco atrasado, um pouco não, como em Angola é atrasada ainda, tem que anunciar mesmo para poder receber. Mano de Marte Pena, estamos juntos, meu irmão, sinta-se abraçado pelo Jota privado, estamos juntos, meu mano, ok? O vídeo de hoje foi esse, se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comenta, porque está minha notícia, sem saber de saber parte de nós, então é notícia, a nossa campanha para aprender a família net, a família de Jaloc, a família de Jaloc, a família de Jaloc, todos os contatos, os nossos contatos para a parceria, a divulgação da União, estão na descrição do nosso vídeo, que é o vídeo importante, é um vídeo, até o próximo vídeo, a minha TV, até veja.